Boa noite, meu nome é Edson Torres Clemente, podem me chamar de Edson, de Torres, de Clemente, de O, excelência, santidade, o que vocês quiserem, fiquem à vontade, santidade inclusive não tem problema nenhum. Eu agradeço em primeiro lugar ao Deus do meu coração, depois ao diretor do Cresce, o senhor José Viana, ao meu amigo e irmão Ruberval, a Cristiane e a todos os amigos que estão aqui hoje, sem vocês isso aqui não teria graça nenhuma. Vamos falar sobre motivação, mas primeiramente eu gostaria que todos soltassem suas gravatas, não a física, a física é fácil soltar, aquela gravata interna, aquela que já está, que vive nos sufocando no dia a dia, então soltem suas gravatas, se alguém quiser tirar o sapato, não tem coisa mais gostosa do que tirar o sapato, que se dane quem está ao lado se tiver chulé, mas até aí outro problema. Mas tira o sapato, fica à vontade, relaxa, aqueles que gostarem de assistir a palestra recostado, dormindo, eu prometo chamar depois, quando terminar eu chamo todo mundo para não ficarem aqui, fiquem à vontade. Então vamos lá, não existem barreiras intransponíveis, temos somente que descobrir qual o melhor caminho. Basicamente, não precisa anotar nada, eu não vou perguntar nada, não haverá avaliação, não tem dinâmica de grupo, vou tentar provar para vocês que tudo já estava escrito. E o que existem realmente são formas de apresentação, tem o Godric que sobe numa escada, o outro pega uma nota de 100, amassa para provar que todo mundo tem seu valor. Então, motivação, muita gente fala sobre motivação, o que existem são formas de se comentar sobre motivação. motivação. A palavra vem do latim, movere, refere-se à condição do organismo que influencia a direção, orientação do objetivo e tal. Ou seja, quando nós motivamos alguém, nós damos um cutucão, nós damos um empurrão para que ela se motive, para que ela faça alguma coisa diferente. Com relação às perguntas que foi dito aqui no início, eu gosto de deixar bem à vontade, se alguém quiser interromper, se alguém quiser levantar, fiquem à vontade, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com vocês do que vocês comigo. Cotidiano. A nossa vida é uma eterna rotina, não é? Acho que todo mundo que trabalha, seja, mesmo quem não trabalha, quem só tem os afazeres domésticos, tem uma rotina, não tem jeito. Almoço, café, jantar, limpar a casa. E vocês que são corretores, então, tem que chegar a se preparar para ir para o plantão, tem que saber como chegar. Enfim, existe essa certa rotina, não é? Para tudo aquilo que nós fazemos. E nós podemos comparar a nossa vida a um clube de futebol, seja ele qual for. O que acontece em um clube de futebol? Você tem o diretor, você tem o quadro de diretores, você tem o técnico, você tem os jogadores, e massagista, enfim, você tem todo um staff para que aquilo funcione. E o objetivo o que é? Ganhar. Só isso, é simples. E você tem um comandante. Se compararmos a uma orquestra, a orquestra tem quem? Tem um maestro. E esse maestro, ele cuida da orquestra, ensaia, 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 meses a fio para uma apresentação. Tem aquele cara lá que fica com os pratos, de repente ele tem que bater o prato na hora exata, se ele se adiantar ou se atrasar, joga todo aquele trabalho de meses para o lixo, porque fica uma porcaria, não é? Acaba estragando tudo. A nossa vida também podemos comparar a um teatro dinâmico. Vocês que estão no plantão de vendas ou na imobiliária, seja lá onde for, existem pessoas que entram na imobiliária e talvez nunca mais voltem. É aquele office boy, é um cara que entrou, um rapaz do correio, alguém que veio trazer um documento, mas a sua vida continua sempre naquela mesma loucura. Você sai do seu trabalho, tem que voltar no outro dia, a sua mesa está lá, a sua cadeira está lá, os contratos que não foram assinados estão lá. Ou seja, existe uma rotina para isso. E existe também um gerente da imobiliária, um diretor da empresa, da construtora, seja lá o que for. Então, qual é o ponto comum entre todo mundo? Sempre tem alguém que responde pela empresa, seja um time de futebol, seja uma orquestra, seja um teatro dinâmico, seja um escritório, uma empresa, seja lá o que for, existe alguém que responde por isso, correto? Nós vamos começar falando sobre motivação, não é? Mas eu vou falar muito sobre desmotivação também. Porque quando você tira tudo aquilo que te desmotiva, o que sobra é a melhor e mais pura motivação. Você consegue se imaginar como um artista ou um jogador de futebol? Todo mundo quer a grana que esses caras ganham, que esses jogadores de futebol ganham. Imagina que eu chego aqui e digo que assisti uma comédia de um ator, um artista aí, muito bom, me diverti demais e conto para vocês. Contei para o Eduardo. O Eduardo vai lá assistir o cara, ele vai com aquele intuito de se divertir, acreditando naquilo que eu falei. Então, esse cara, normalmente, às vezes tem espetáculo sexta, sábado e domingo. Para cada um, para cada público, ele tem que contar a mesma história, porque ele tem um script, correto? Ele tem esse script e ele tem que dar o máximo dele para que todos que vão assistir esse espetáculo, se divirtam, para que todos tenham exatamente a mesma opinião, a mesma impressão. Isso, ele tem que estar o quê para fazer? Motivado para a Bú, senão ele não faz. Jogadores de futebol, os que se destacam, eles têm treinamentos o tempo todo, ele tem que se dedicar muito. Haja visto o que fazia o Rogério Senna em São Paulo? Todo mundo parava de treinar e continuava treinando, batendo as faltas dele lá. E aquele que quer realmente se sobressair, ele tem que fazer isso, senão ele não consegue. Respeito versus Estado de extrema necessidade. Suponhamos que, não vamos falar nomes de presidente, mas se entrasse aqui qualquer presidente, ex-presidente, por exemplo, que nenhum de nós aqui gostássemos dele, ele seria maltratado? É muito difícil, não é? Porque, na pior das hipóteses, ele representou o Estado brasileiro. Você pode não gostar de determinado político, mas ele representa alguma coisa. Agora, suponhamos que aqui estivesse, hipoteticamente, pegando fogo e tivesse só uma saída. Você vai falar, presidente, por gentileza, o senhor primeiro, eu estou... deixa eu pegar fogo no seu lugar? Não. Quando vira Estado de extrema necessidade, você pensa em você. Você quer se safar, você quer correr, você quer se salvar. O grande problema que eu vejo é que, hoje, tudo se transformou em um Estado de extrema necessidade. Você vai à fila do banco, o que acontece? O cara quer passar na sua frente, ele acha que ele é mais importante. À fila do ônibus, a mesma coisa. À fila do mercado, e todo mundo se julga mais importante que você. E tudo isso aí tem a ver com motivação? Suponhamos que você vai trabalhar, você está ótimo, você está feliz da vida. Acontece uma situação dessa? Acaba influenciando, não tem como. Você não consegue separar o profissional do homem de casa. Você consegue até certo ponto. A partir de um determinado ponto, você não consegue mais separar nada. Agentes desmotivadores, fatores indiretos. Olha só, querem ver quantos fatores? Eu elenquei alguns. Ônibus lotado. Eu não sei quantos aqui utilizam transporte público. Eu utilizo. Ônibus lotado é um fator indireto, não tem nada a ver com o trabalho de vocês, com o nosso trabalho, mas influencia na nossa motivação? Claro. O trânsito, aquele trânsito maluco, influencia? Muito, não é? O controle do portão que não funciona. Você sabe que aquele bendito, aquele controlezinho que abre a porta do prédio, para você sair com o seu carro, ele está dando defeito, você dá umas pancadinhas nele, ele aperta e ele vai indo. O dia que ele não pode falhar é aquele dia que ele vai falhar, segundo um tal de Murphy. Esse cara diz isso aí e vai acontecer isso. Isso influencia na motivação? Feira livre aos domingos. Alguém aqui tem hábito de ir à Feira Livre? Eu também. Então tem aquele pessoal que ele vai com o carro, eles resolvem fazer uma reunião na feira, se encontram, quatro ou cinco pessoas, ele vai comprar aqui, o carrinho fica lá e ele fica todo esticado aqui, o carrinho lá do outro lado e ele passa, ele vai arrancando um pedaço da sua canela e tudo mais. Você não tem nada a ver com o seu trabalho, mas já acaba com o seu domingo, aquele carrinho assim passando em cima do pé, aquele aramezinho enroscando na beirada da canela, é uma delícia. Seu filho não quer acordar para ir à escola, quem tem filho pequeno sabe disso, você tenta chamar o infeliz, vamos embora filho, eu estou com pressa, eu tenho problema hoje. Você acha que esse moleque acorda na hora que você quer? Não, aquele dia ele não quer acordar naquele horário e você tem um compromisso com o cliente seu. O que acontece? Influencia na sua motivação? Banco reservado, ocupado por alguém dormindo. Aliás, isso aqui também é cultura, eu fiz um curso de medicina por correspondência e se alguém tiver algum problema de insônia, é só pegar esses ônibus, tem um banco reservado. É incrível como as pessoas sentam nesses bancos e dormem, é muito bacana, gente. Se alguém tiver problema de insônia, por gentileza, não para de tomar remédio, é só sentar nesse banco que você deita e dorme maravilhosamente bem. E isso, para quem sabe o que é respeito, incomoda. Você vê a pessoa se fazer de idiota lá sentado, fingindo que está dormindo ou dormindo mesmo, e às vezes mulheres com crianças e tal, e o cara não quer saber. Um fator indireto. Mulher não segura a bolsa de mulher, isso é um negócio bacana. Mulher só falta falar para outras áreas, é seu que você veio com tanta coisa. Você vê aquela coitada, às vezes cheia de negócios, outra sentada e finge que não está vendo. Não sei se já aconteceu, pelo jeito com essa moça de amarelo já aconteceu. A mulher não gosta, dá a impressão que ela fala assim, azar é seu que você veio assim, metidona. E você fala, quem mandou trazer tanta coisa? Azar é seu. Surge uma nova espécie. Isso também eu passei vários dias trancados, trancados, não, trancados, fiquei sozinho, num quarto, estudando esse tipo de coisa. Vocês sabem que o camelo tem duas corcovas, não é? E o dromedário tem uma só. E essa espécie anda com umas mochilas nas costas, e o cara anda com aquilo lá como se aquilo fizesse parte do corpo dele. Tanto que se ele for ao médico, o médico falar para ele assim, o senhor pode tirar a roupa, por favor? Precisa tirar a mochila? Porque a mochila faz parte, virou uma corcova, é um negócio fantástico. E ele entra no ônibus, eu com todo esse meu tamanho alto, forte, moreno, cabeludo e tudo mais no ônibus, entre esses caras que carregam bigorna, martelo, marreto, sei lá o que eles carregam dentro dessas mochilas, e eles vão dando mochilado em todo mundo, vão passando. Se aquela coitada estiver bem vestida, com aquele vestido, com aquele zíper nas costas, seguramente o cabelo sai todo torto, o batom sai do lado, o zíper vem parar aqui. E o cara acha que está tudo certo, isso influencia. Aí você chega no trabalho, por exemplo, qual o seu nome, por favor? A Mônica chega no trabalho, ela toda passou por esse, por esse dromedário, ele quase arrancou o pescoço dela. A hora que ela chegar no trabalho, você tem aquela amiga que gosta dela, vai tentar ajudá-la. Agora se aquela que não gostar, fala, é bem feita para ela, acabaram com ela. É isso, influencia na motivação? Não diretamente, mas indiretamente. Uma pequena garoa e os semáforos ficam embandeirados, isso é fantástico. Você tem compromisso, você marcou com o seu cliente, aqueles clientes legais que marcam 7,17. Mas você tem que estar lá, porque você precisa vender, você precisa ganhar a sua comissão, não é verdade? 7,17, você sai de casa, o semáforo pifa. Porque simplesmente em Garoa, em São Paulo, os semáforos eles apagam. Eu até tentei mandar uma sugestão para que a empresa que fabrica os radares passasse também a fabricar os semáforos. Porque radar não falha, pode chover, raio, tempestade, faltou energia elétrica, ele tem vida própria, é um negócio muito bacana. Ele não quebra, o radar está sempre lá para te multar. Conversa na fila do banco. Você saiu para comer um lanche. Eu acredito que muitos de vocês que são corretores, ou mesmo os que trabalham internamente em imobiliária, tem pouco tempo para sair almoçar realmente, não é? Então, eu vou comer um lanchinho, tem que ir ao banco, tem que dar satisfação. O meu cliente vai falar... Aí você entra, é aquela moça que vai conversar com a caixa. Se já nasceu o neném, ela vai contar como é que foi, turdo. Aí nasceu o meu filho, que linda, e aquela conversa, você olhando para o relógio, aquilo não passa, aquele tempo não passa. E se ela ainda não teve o bebê, a outra sai do caixa para colocar a mão na barriga dela, não sei porquê, deve ser algum benzimento, alguma coisa, mas chega... Aí tem que coisa linda, esse bebê, e você lá na fila, depressa, sou infeliz. Atrapalha ou não atrapalha? Acaba com a motivação? E vamos partir agora para os desmotivadores, os fatores diretos. Esses foram alguns que eu elenquei, que eu elenquei, deve ter uma série deles. Os fatores diretos. Mal relacionamento com o seu chefe, isso acaba com a motivação? Muito, não é? Mal relacionamento com o colega de trabalho. Terrível, não é? Você tem que trabalhar com alguém e não se dá bem, é um negócio triste. Mas as condições dos equipamentos, eu já falo assim, já passou, já mandou por fax, mandou de qualquer jeito, mandou, já escaneou o documento? O scanner não funciona, o scanner lê quando quer, aquele scanner também com personalidade, fala, hoje eu não quero ler documento nenhum, o cara te cobrando. Acaba com a paciência de qualquer um, não é? Pressão desmedida. Ah, você tem que vender, você tem que fazer, você tem que... Mas o mercado não está... Não interessa, você tem que fazer. Então, aquela pressão acaba te fazendo mal, inclusive, não é? Trabalho em excesso e falta de respeito. Nós falamos lá atrás, o que é respeito? Respeito é uma palavra que provavelmente riscaram do dicionário, não é? Porque nós passamos... Hoje, basta andarmos pela rua, convivermos com as pessoas, que nós notamos que respeito está cada vez mais difícil. As pessoas querem, pensam só nelas. Eu primeiro e depois vamos ver o que acontece. Desde criança, temos alguns desmotivadores. Temos lá, acho que todos conhecem. Boi, 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 boi da cara preta. Pegue essa criança que tem medo de careta. Veja só, que gostoso você, como uma criança, ouvir uma música, uma cantiga de Ninar dessa, não é? Boi, 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 boi da cara preta. Pegue essa criança que tem medo de careta. Mas qual é a criança que vai dormir com um negócio desse? Vai ter pesadelo, no mínimo, não é? Ou então, o outro lá, bicho-papão, sai de cima do telhado. Caramba! Quem é que vai dormir com o bicho-papão? Sei lá quem que é o bicho-papão, mas cada um tem seu bicho-papão, não é? Como é que esse bicho-papão está em cima do telhado e você vai dormir? Deixa o menininho... E olha só, pede ainda para o infeliz do bicho-papão deixar o nenê dormir sossegado. Mas quem é o nenê que vai dormir sossegado desse jeito? E aquele outro infeliz lá também, não é? Papai foi para a roça, mamãe para o Guarujá, para o cafezal, inclusive, para o Guarujá também. Inclusive, você vê que é abandono de incapaz, não é? Tive essa sacanagem. O menino deve perguntar, será que o papai e a mãe levaram o celular, alguma coisa, para entrar em contato? Mas não. Nana, nenê, que a cuca vem pegar ainda. Olha, a cuca vem pegar, o pai e a mãe abandonaram. Pô, nós já somos, desde pequenos, desmotivados, não é? É um negócio complicado. Uma promessa enganosa que me fizeram, eu não sei aqui qual de vocês gosta de arroz doce. Eu também gosto, gente, na casa dos outros e que não me falem nem onde foi feito. Porque a minha mãe, desde que eu era bem menor, falava assim, come arroz doce, que você vai ficar alto, forte, inteligente. Gente, eu odeio arroz doce, não aconteceu nada disso. Olha o meu tamanho, olha o que aconteceu, eu fiquei careca, não tem jeito. Então, eu não gosto de arroz doce. Isso é só para deixar claro, se alguém me convidar para comer arroz doce, por favor, não façam isso. Cuidado para não machucar o polegar. Eu acredito que todos nós sabemos, não é? E, obviamente, quando eu vim para cá, além do prazer de ter vindo aqui, eu tinha certeza que eu ia enfrentar feras. Porque vocês sabem tudo, vocês lidam com pessoas o tempo todo. E quem lida com pessoas merece total respeito. Então, eu vim mais aqui para aprender que é outra coisa com vocês. Mas olha que negócio interessante. Quando nós estamos envolvidos, muitas vezes nós não paramos para pensar. Então, nós passamos batido em coisas básicas. É só isso que eu estou fazendo aqui. Polegar, por exemplo, é o único dedo que se comunica com todos os outros. Correto? Está certo, pelo menos estamos com o polegar. Está perfeito, é o único que se comunica com todos. O doutor Lair Ribeiro lhe conta um caso que ele indicou um amigo dele para ser um diretor ou presidente da Novartis. Acho que era Novartis, não sei, um dos laboratórios grandes. E o cara passou por todos, todos os testes, todas as entrevistas e tudo mais. E só faltava uma reunião com o presidente, que ele iria encontrar num hotel em São Paulo. E esse cara estava indo ao hotel para encontrar o presidente. E nessa brincadeira toda, um fecha o outro, aconteceu uma fechada de carro. E esse rapaz simplesmente fez alguns gestos, que não foi com o polegar, para esse carro que o fechou. Chegou para a entrevista quem era o cara que levantou o dedo errado. Era o cara. Então, eu peguei esse gancho para dizer o seguinte. Muitas vezes nós acabamos discutindo com pessoas e não medimos aquilo que falamos. Às vezes até extrapolamos, às vezes um colega. Não precisa, machuca só o mindinho, não machuca o polegar. Amanhã, depois, você encontra essa pessoa em outra situação. Esse cara pode ser teu chefe amanhã. Ou você pode ser chefe dele. Olha que situação danada. Então, nós devemos ter, no nosso convívio, ainda mais corretores. Eu não sei se a mudança de empresas é muito grande ou não, mas eu tenho certeza que é um círculo fechado que vocês praticamente todos se conhecem. O jeitão é sempre o mesmo. O modus operandi é sempre o mesmo. Você tem que conhecer, você tem que fazer e, no final das contas, você tem que vender o imóvel, o lugar, ou seja lá o que for. Então, tomem cuidado para nunca machucar o polegar. Machuque em qualquer dedo, dá uma arranhadinha, mas não sacaneie o polegar. E não importam os desmotivadores, sejam eles diretos ou indiretos. Tudo deságua em você, tudo acontece em você, tudo reflete em você. As reações partem de você e tudo se reflete no grupo ao qual você pertence. Alguém discorda disso? Fique à vontade, se discordar também, fique à vontade. Porque não adianta, se for direto ou indireto, se você brigou com a tua mulher, ou a mulher brigou com o marido à noite, você vai trabalhar no outro dia? Você pode até dar aquele sorrisinho amarelo, não é? Tudo bem. Mas é diferente de você realmente estar feliz, não é verdade? Quando você está feliz, tudo parece que flui mais facilmente. Resiliência. Essa palavra está sendo muito utilizada ultimamente, não é? Empoderamento. Tem umas coisas aí que os caras buscam de vez em quando, umas palavras diferentes aí. E resiliência nada mais é do que substantivo feminino, é propriedade de alguns corpos apresentam de quando forçados, eles vergam, mas não quebram. Eles voltam à posição normal. E figurativo é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Poxa, o que tem isso a ver com motivação e com corretores? Corretor. Corretor. Eu diria que vocês, isso eu já utilizei, todos que trabalham, não só o corretor, mas todos que trabalham nessa área de venda, de locação, eu acho que o sinônimo devia ser resiliência. Sabe por quê? O corretor, ele tem várias profissões numa só, e também se alguém discordar, ele é um psicólogo muitas vezes. Entra alguém, entra aquele casal discutindo, você diz, não, não é bem assim, calma. E você acaba dando um jeitinho na coisa, é verdade ou não? Ele também é um conselheiro matrimonial, o casal entra brigando, não, porque eu não quero, não, calma, você está interessado em vender imóveis, mas você tem que dar um jeitinho para os caras pararem de arrumar confusão lá dentro, não é? Ele é ator, você está lá aquele domingo à tarde, você não aguenta mais, aquele plantão está cansado, esgotado, tua mulher já ligou 80 vezes perguntando que hora você vai chegar em casa, entra aquele cara com cachorrinho, aqueles cachorrinhos todos que tem aquele latido ardido, você não gosta de cachorro, mas você tem que falar assim, que belo animal, gente, faz favor, será que esse cãozinho miserável quer água, não é? Então você tem que ser, o corretor também é um ator. Ele é um decorador, olha só, entra a mulher, gostou do apartamento, ela e o marido gostaram do apartamento, tem aquela parede lá, ela fala, mas o que eu faço com aquela parede? O senhor pode colocar um aparador lá, pode colocar um quadro assim? Verdade ou não? Vocês não dão essas sugestões de vez em quando? Com certeza? É um analista, ele analisa a situação, poxa, o corretor, quando você vai vender alguma coisa, você tem que captar aquilo que o cara quer, é um negócio maluco, o que vocês fazem é coisa de gênio, vocês tem que descobrir o gosto da pessoa, você tem que analisar o jeito dele antes dele chegar. Mestre em paciência, é pelo jeito, qual o seu nome? Célia. Célia, pelo jeito a Célia até é mestre em paciência também, você também? É, o Ruberval também é mestre em paciência, é, eu havia esquecido isso, me perdoe. Aí, está vendo? É porque essa paciência, olha que coisa interessante, você, quando, eu imagino, quando você tem uma venda praticamente fechada, você fica feliz e já começa a fazer as contas de quanto você vai receber, não é? O que você vai comprar, o que você vai pagar, vai zerar o cartão de crédito, vai trocar de carro, enfim, fazer uma porção de coisas. Você está esperando o cliente, ele chega lá, chega ele, a mulher, aquele casal bonito e tudo mais, e tal, todo elegante. Aí, ela fala assim, amor, quando fala amor, deve dar um gelo na coluna, porque vem coisa aí, né? Fala, amor, não seria melhor nós trazermos a mamãe para ver o apartamento? Aí você, como corretor, tem que baixar o ator de novo, fala, não, isso é ótimo, traga sim, sua vontade é perguntar, é falar assim, será que o Ibama vai autorizar a transportar aquela jararaca em qualquer cesta? Mas você fala, não, traga sim, quando é que o senhor quer trazer a sua sogrinha? Eu acho tão linda a família. Não é verdade? Aí tem que virar o ator de novo. Engenheiro. Ela gostou do apartamento, ela ou ele, o casal gostou do apartamento, tem aquela tremenda viga, ela fala assim, será que não dá para tirar aquela viga? A tua vontade é falar assim, dá, derruba o prédio, infeliz, você não está vendo que aquela viga é tudo? Mas você tem que ser engenheiro e falar para ela assim, não, esta viga mestra realmente é para sustentação de todo este prédio, mas não tem problema, a senhora pode mudar, e com vontade de voar no pescoço dele, não é verdade? Mas então você é engenheiro, você é advogado, vocês analisam, analisam contratos, porque o cliente não vai esperar, tem que falar com o advogado da imobiliária, o cara vai falar, advogado, já vamos tentar me enrolar, ele quer que você explique, falei, mestra, Mônica, é isso? Então o corretor também se transforma em advogado, ele analisa o contrato, ele vê as cláusulas, qual que é o índice que nós vamos usar, qual que é o melhor tipo de financiamento para você? Então vocês fazem tudo isso dentro de uma coisa só, e também o arquiteto faz o planejamento, faz o desenho da coisa, o que você quer fazer aqui? Você quer fazer mais uma sala? Ele projeta a sala, vocês projetam a sala, então vocês têm várias profissões numa só, concordam com isso? E mais ainda, e além das profissões, torce para todos os times ou para nenhum? Se você é corinthiano, você viu que entrou um palmeirense lá, você vai perder a venda, porque o cara não é do seu time? Gostei, olha só, é que vocês não estão vendo o que fez a Mônica, simplesmente isso. Cale tua boca, não é? Então, frequenta todas as religiões ou é quase um ateu? É você, sei lá, você é evangélico ou católico, entra um cara cheio de colar, você vai brigar com ele por causa disso? De jeito nenhum. E se ele falar que é ateu, você fala, eu não discuto religião, você sempre tem uma saída, o que eu gosto do corretor é isso, você sempre tem a palavra certa. Exatamente, e tem que ser pontual, vocês são pontuais, os clientes não. O cliente marcou com você 10 horas da manhã, isso não deve acontecer com a Mônica, a gente pelo jeito dela, não acontece isso com ela, de forma alguma. O cara marca com você as 10 horas da manhã, quando dá meio dia, uma hora, ele liga e fala assim, eu vou atrasar um pouquinho, você se importa? Não, vem a hora que você quiser, quando liga. Eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui hoje, fica tranquilo, pode vir a hora que você quiser. Enveredar, olha, ser um professor de português, você entra aquele cara todo polido, metido, erudito, bom dia, como vai, tudo bem? Gostaria de saber quanto custa este apartamento, neste prédio maravilhoso? E chega aquele, e aí, mano, como é que é? Tranquilo? Beleza? Estou afim de esse bagulho aí, quanto vale esse bagulho aí? Você tem que entrar no bagulho também, senão você não vende, você tem que se adaptar. Gosto musical variado, vai do funk, é a música clássica, não é? Você não pode brigar com ninguém por causa disso, tá? Então, esses são vocês, tá? E para estarem aqui, para serem corretores, eu não estaria aqui, eu não precisaria estar falando aqui sobre motivação. Vocês são a própria cara da motivação, senão ninguém faz. Motivação pessoal, para motivar uma mulher, fácil? Sapato, nenhuma mulher gosta de sapato, né? Ir ao cabeleireiro, não. Joia, então, nem pensar, né? O relógio daquele lá, um batom, toda metida, um belo vestido. Então, motivar uma mulher, se quisermos motivar a Mônica, ela está chateada para burro, não vendeu nada. Está chateada, vira o chefe e fala assim para ela, faz o seguinte, vai até o cabeleireiro, compra uma joia para você. Ela volta motivada? Claro, não sei quanto tempo vai durar, mas volta, né? Para motivar homens, como é que é? Olha só o cara tomando aquele uísque, é um dos mais caros que tem, né? Um automóvel Mercedes, acho que dá para motivar alguém, né? Dá para deixar o cara mais ou menos tranquilo. Quem gosta de pescar, eu acho que fica motivado também. Parar num barzinho, tomar uns gorós com os amigos, motiva também, né? E para motivar um grupo? Aqui ninguém trabalha sozinho? Então, para motivar a Mônica, para motivar o Eduardo, o Leandro, todos aqui, individualmente é fácil, porque cada um tem um gosto, não é? Agora, quando nós falamos em motivar um grupo, será que se aumentasse 100% as comissões, todos ficariam motivados? Oh, claro. Folgas todos os sábados e domingos? Nossa! Automóvel mais ajuda de custo? Rosado, você também gostou dessa ideia, né? Poder trabalhar de bermuda? Olha só que todo corredor trabalha todo, né? Alguns têm um pouco mais de liberdade, mas desses plantões, normalmente, o cara tem que trabalhar lá bonitão, todo de paletó, gravata, todo, né? Selecionar em qual região você quer trabalhar? Eu quero trabalhar perto da minha casa, está bom, se não for assim, eu não faço. Por quanto tempo esse grupo vai ficar motivado? Não nos esqueçamos que nos grupos, todos, cada um tem seus sonhos, cada um tem suas metas. Um acha que trabalhar de sábado e domingo, para ele, está bom demais. Se você falar para muitas pessoas, não, nós vamos parar de trabalhar de sábado e domingo, por quê? É o dia que eu mais ganho? É o dia que eu me dou melhor? Ah, vou ter carro? Não quero carro, não preciso de carro, não gosto de dirigir. Então, quando você fala em termos de grupos, os objetivos são individuais e têm que ser levados para o coletivo. E os sonhos também, que são individuais, têm que ser levados para o coletivo, é complicado demais. Mas temos que nos motivar em grupo, essa é a grande sacada. E ainda temos que evitar as conclusões precipitadas. Vocês, especificamente, quando entra um cliente e fala uma groselha muito grande, você não sabe se ele está falando alguma coisa ou não que está correto. Então, antes de julgar, você tem que fazer o quê? Pesquisar, não é isso que vocês fazem? Antes de criticar? Alguém já leu essa palavra? Mussarela, não é? Normalmente, ela é escrita com dois S, não é isso? E o pior é que está correto. Mussarela. Deve ser escrita com C cedilha e vem a explicação que todo paçoca, miçanga, açaí e tudo mais, inclusive mussarela, é com C cedilha. Agora, numa dessas, você vai lá e corrija o cara. Meu amigo, eu escrevi corretamente, se o senhor não sabe português, o problema é seu. Então, o corretor, além de tudo, também é aquele cara que ouve, percebe. E como ele está focado, o foco dele, o que quer? É vender, não é criticar, não é fazer nada. Ele quer pegar o cliente e dar aquilo que ele pode comprar. Porque você tem que saber, entra naquela visão que vocês têm, de saber até onde o cliente pode ir. Não adianta você querer vender um negócio de um milhão, se o cara pode gastar 500, não é? Mas mussarela é fantástico, não é? A semelhança do computador com a nossa vida. Nem sempre nós podemos recuperar o tempo perdido. E isso tem a ver com nossa motivação. Quando você abre um texto no Word, você pega o cursor e fica passeando para cima e para baixo, quando você vai fechar, você manda ele fechar, o computador não faz nada. Fecha e acabou. Agora, se você inserir um espaço, uma vírgula, seja lá qualquer caractere, quando você vai fechar, o que ele faz? Você quer salvar as alterações? Não é isso? Quando você responde mal para alguém e dá o enter, bate pronto, alguém te falou uma bobagem muito grande, machucou o teu polegar, você já responde o e-mail e mete o enter. O que aconteceu? Não dá tempo de voltar. E a nossa vida é assim, nós acordamos pela manhã e nós abrimos o nosso Word. Nós podemos ficar passeando com o cursor para cima e para baixo e não fazermos nada, não tomarmos nenhuma atitude, absolutamente nenhuma, como nós podemos simplesmente mudarmos a nossa vida. Aí, quando chegar no final do dia, quando nós formos dormir, alguém vai perguntar assim, você quer salvar as alterações que você fez hoje ou quer voltar ao estado que você estava? E vocês são exatamente o exemplo disso, que às vezes vocês devem ter aquele dia que estava tudo certo para acontecer. De repente, não acontece. E você não pode chegar e falar assim, amanhã vai ser igual. Não, amanhã vai mudar. E não é isso? Vai ser melhor. Caso contrário, ninguém seria corretor. Porque o que vocês devem passar de raiva com o cliente que... Aí, eu só estou olhando. Bom, quem vai olhar? Vai olhar no espelho, sei lá, fazer qualquer coisa. É, o cara sai de casa cinco horas da tarde, não tem nada o que fazer. Vamos ver imóvel, ele não vai comprar nada. Mas você está lá no plantão, você tem que atendê-lo, porque você nunca sabe quem é o cara que vai comprar ou não. Não é verdade? Vamos nos motivar? Quando estamos desmotivados, refletimos isso no nosso comportamento? Não tem jeito, não é? Nós refletimos. Você abaixa a cabeça, você critica fora de hora, você fica com aquele ranço. Não tem jeito. E você acaba demonstrando isso no seu comportamento. Alguns indicadores que devem ser observados, se nós estamos desmotivados ou não. Se ouve a música do Fantástico, entra em pânico. Gente, por quê? Meio-dia do domingo e já tem cara de segunda-feira. Você está desmotivado. Chove todo final de semana, domingo à tarde sai aquele sol, você programou tudo. Sexta-feira à noite cai aquele tremendo toró, domingo à tarde, lá para as quatro, cinco horas, aquele solzão bonito e tudo mais. Você fica... Quando chega no trabalho, na segunda-feira, você chega na imobiliária e fala assim, gente, quanto falta para sexta? Quando é que é a minha folga? Acorda de madrugada, de segunda e procura sentir alguma dor. Sei lá, uma dorzinha de dente o suficiente para eu não ir. Não precisa doer muito. Só para eu passar no dentista, sei lá, para chegar um pouquinho mais tarde. Antigamente, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de utilizar rádio relógio. O rádio relógio tinha uma vantagem. Faltava energia elétrica. Simplesmente ele desprogramava, a não ser que você colocasse pilha dentro dele. O que acontece? Esses benditos celulares atualmente têm vida própria. Acaba a bateria, mas o despertador dele funciona. Não adianta você falar nada. Você pode desligar, chutar. Ele só falta falar para você, são sete horas, você tem que acordar agora, querido. Para de enganar, não é? Então, isso fica difícil. Então, acabaram-se as desculpas e você tem que estar motivado para aquilo que você está fazendo. E surgem, então, as famosas frases. Não vejo a hora de sair daqui. Vou montar qualquer coisa, vou parar de aguentar cara feia, vou mudar de vida. Aí você vai montar qualquer coisa. Você chega na junta comercial, na hora que perguntarem para você, você vai montar o quê? Qualquer coisa. Qual é o seu ramo de negócio? Importados de qualquer coisa, importação e exportação de qualquer coisa. Não existe. Você tem que ter um ramo de negócio. E quando você tem um ramo, significa o quê? Ah, eu quero plantar café. Você entende alguma coisa de café? Você sabe qual é a melhor terra para se plantar café? Você sabe se o espaço que você tem? Ou seja, você tem que saber aquilo que você quer. Caso contrário, você tem uma grande chance de fazer besteira. Então, toda aquela sua revolta com aquilo que você faz hoje vai se transformar em uma frustração muito maior com aquilo que você vai fazer. Devemos entender nossos sonhos versus nossas realidades e habilidades. Suponhamos que... Eu vou pegar um amigo meu aqui, ele não gosta disso, mas é azar dele. O Eduardo, por exemplo, ele adora, adora corridas de cavalo. E o sonho dele era ser jockey. Imagine se algum cavalo vai aguentar correr com ele. Impossível. Nós tínhamos que entrevistar o cavalo também, porque o cavalo não vai topar essa brincadeira. Então, não adianta ele querer ser jockey. Mas nunca. Só se for um jockey de elefante, sei lá, dromedário, alguma coisa, é um negócio bem grande, senão não dá. O cavalo não vai aguentar em outro. Ele vai chegar em último lugar e o cavalo todo... Outra coisa, eu, no meu caso, querer ser jogador de vôlei, por exemplo. Como? Só se for com os pigmeus, aí é capaz de dar certo. Mostre seus planos aos seus amigos, mas não somente a eles. Você tem uma ideia genial, seja ela qual for, você teve uma ideia fantástica, fantástica. Você vai mostrar para os seus amigos somente. O que acontece com os seus amigos? Eles já te conhecem. Seus amigos sabem suas falhas, sabem as piadas que você vai contar, sabem o seu jeito, sabem como é que acontece. Os seus amigos te conhecem. Então, eles podem dizer, ah, isso é bobagem. Então, mostre para eles, mas mostre também para as pessoas isentas, que às vezes vão ver em você aquela genialidade que os seus amigos não viram. Então, você tem que fazer alguma coisa, mas mostre para todo mundo. Não fique só restrito àquele grupinho pequeno. Busque o que você faz com maior facilidade. Todos nós acho que nascemos com um dom. Seja ele qual for, você tem que descobrir o que... O seu. Se você não gosta de matemática, para que você vai tentar fazer engenharia? Você vai sofrer muito mais do que aquele cara que tem habilidade para matemática, não é verdade? E o mais importante, jamais desista do seu sonho. Você tem um sonho, sei lá, fabricar, é bordado, seja lá qual for, hoje em dia não se faz mais bordado, praticamente tudo automático. Mas quem faz? As pessoas que têm habilidade de artesanato, ainda hoje, ganham muito dinheiro, porque são bons daquilo que fazem. Então você, infelizmente, nós temos que ser os melhores em tudo aquilo que nós fazemos. Se nós quisermos competir nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. E a quem você deve agradar primeiro? Deus, você, sua família, ou seu chefe? Aí você determina. Quem você vai agradar primeiro? Se você for ateu, não tem problema nenhum, você agrada você. se você acredita em Deus, então você agrada em primeiro Deus, depois você e sua família. Não adianta você agradar todo mundo e se desagradar. A novela da vida. Agora eu gostaria de contar um caso aqui para vocês. O brasileiro quase não gosta de novela, não é? Então, acho que está todo mundo bem relaxado, não é? A gente está, vocês perceberam que é bem light a coisa. É simplesmente algo que vocês já sabem que eu só estou lembrando, para não passar batido, não é? Tudo isso vocês já sabem, vocês vivem isso. só falta pôr em prática, mas a gente acaba esquecendo, é tanta loucura que você passa a esquecer isso aí. Então, vamos montar uma novela aqui. Como o brasileiro gosta de novela, vamos pegar duas famílias. Uma, um cara mais ou menos assim, que é o Eduardo, já um cara tranquilão, vida mansa, tranquilo, uma casa grande. Ele vive com seus dois filhos, filhos moços, os filhos já não têm mais problema nenhum. E ele gosta de fazer churrasco. E quem vai sempre à casa dele, praticamente todos os finais de semana, é o cunhado. O cunhado, bem mais jovem, tem dois filhos, pai, ele, a esposa, e os filhos se passam lá, praticamente todos os domingos, fazendo o seu churrasquinho. Então, essa é a situação. Esse casal, que vai sempre à casa do... Eu vou facilitar. As mulheres é que são irmãs, elas são irmãs, e eles são concunhados. Está bom, então montada a nossa cena, veio o diretor, vamos começar a rodar a novela. Vocês sabem que mulher nunca tem... Sempre tem razão, não é, Mônica? Mulher está sempre certa. E ela vira assim para o marido e fala assim, amanhã eu não vou à casa do meu... Eu não vou à casa... Ela já não é a casa da irmã dela. Amanhã eu não vou à casa da sua cunhada. Mas... E você sabe que o homem é sempre gentil, não é? Mas, meu amor, por quê, querida? Se faça de idiota, não é? Como vem com querida? Não me chama de querida, não. Mas, santa, santa? Você está louco? Me chamar de santa? Que é isso? Não, meu amor, mas você que combinou, anjo, que nós iríamos lá na casa da sua irmã amanhã. Então, descombina. Está bom, então eu não vou, eu vou descombinar, vou fazer aquilo que você quer. Não, vai ficar muito chato. Fala que você está doente. Porra, mas eu não estou doente. Fala que você tem... Você é ruim, quando você quer, quando você quer se fazer de idiota, você se faz de idiota, não é? Fala que você tem pressão alta. Mas eu não tenho pressão alta. Eu sei que você não tem, só fala que você está de pressão alta. Vai lá, pesquisa na internet qualquer remédio e tal, e você sabe que o meu cunhado é chato. Fala tudo o que você tem. Ele vai lá na internet e procura tudo quanto é remédio para pressão alta. Maleato de enalapril, lodipina, capotenho, diabo a quadro, tudo que tem. Pega a dosagem, pega tudo e fala para ela. Agora eu já sei o que eu vou dizer para ele, que eu estou tomando anlodipino com maleato de enalapril. De qual dosagem? De cinco e de dez. E tomo sempre às sete da manhã. Está bom? Está bom. Então vamos partir, vamos fechar um pedaço aqui dessa novela e vamos lá para a casa do outro, para a casa do Eduardo. O Eduardo, como todo bom churrasqueiro, de tarde ele vai comprar carne. Então, como ele já é uma pessoa com... já coloca aquela bermuda, aquele barrigão de fora, chinelão, e lá vai ele para o açougue. E todo churrasqueiro tem algum contato especial com o açougueiro. então ele já entra, tem um sinal, aquela picanha, aquela costela. O cara vai dar mesmo a carne, mas para ele está ótimo. Pega a costela, pega a cerveja, coloca tudo na geladeira e vamos para o dia seguinte. Intervalos comerciais, beleza. Dia seguinte, ele acorda de manhã, o Eduardo acorda de manhã. Então ele vai, primeira coisa que um bom churrasqueiro tem, isso é fantástico. É esse paninho que ele coloca no ombro. Todo bom churrasqueiro tem esse pano. Então esse pano serve para enxugar o suor da testa, para enxugar o sovaco, cai alguma coisa no chão, ele limpa, a mesa sujou, ele limpa a ponta da faca e o panão aqui nas costas. Só que aí no domingo, o Eduardo já está sem camisa, de bermuda. E ele tem uma regra, ele vai seis horas da manhã, ele já levanta, radinho, baixinho, está lá, cantinho do manguaça, qualquer coisa assim, cantinho aqui, aqui só se bebe. E colocou a costelona lá em cima para acender o fogo e baixinho, para não fazer aquela bagunça toda. Aí derruba uma panela, mas está bom, está lá, sossegadinho. E o que acontece? Ele só toma o primeiro gole às dez horas. Isso não adianta, e todo bom churrasqueiro também tem suas regras. E ele vai lá, e tranquilo, ouvindo o rádio, sossegadinho, sem problema nenhum. De repente, dá dez horas, ele abre aquela torneirinha do cachassômetro dele lá e toma a primeira barra, e ele já aumenta o volume do rádio, até o cachorro começa a latir, porque é fantástico, aí já virou bagunça geral. Ele já mexe com o vizinho, já grita, aquela confusão toda, e aquele panão para cima e para baixo, bate no cachorro, e joga o pano nas costas, aquela sujeira, aquele suor todo. Vamos fazer esse corte para cá, vamos partir para outro casal. Ela já acordou um pouco mais tarde, no domingo. Nunca acorda tarde, mas aquele domingo, vamos lá para a casa do... Querida, que homem é bem delicado, vocês sabem disso. Amor, vamos lá para a casa da sua irmã? É, vamos, eu vou esperar um pouquinho, só que eu não estou muito bem. Está bom. Eu concluo, eles acabam saindo mais tarde de casa. Chegam na casa do cunhado, normalmente por volta de 10h30, 11h, e ela fala, você sabe o que você vai tomar, o que você está tomando. Sei, uma leada de nalapril, uma lô de pino. Está bom? Está bom, perfeito. Uma leada de nalapril, uma lô de pino. Então, não quero que você beba, não quero ficar lá de tarde assistindo o jogo, não quero nada, eu quero voltar logo para casa. Está bom? Claro, minha santa, do jeito que você quiser, eu faço. Está bom. Chegam lá, só que eles chegam mais ou menos 11h e tanto, e ela é azarada também, porque ela gosta de tomar umas cachaças, e o cunhado já tinha preparado para ela, uma caipirinha de kiwi, ele vai encontrar com eles lá no portão. Ô, cunhado, cunhado, você chegou tarde, hoje já tomei umas quatro lá. Cunhado, essa é para você. Ela pega toda sem jeito. É, é então, né? Cunhado, vamos tomar a nossa. Eu não posso, eu estou tomando, eu estou com pressão alta. Você com pressão alta, o que você está tomando? Malhado, de quanto? De 10. Anlô de pino de 5. Que hora você tomou? Às sete da manhã, não pega nada. Também, também é mais um conselho a vocês. Nunca discutam com alguém que tome cachaça sobre problemas de remédios, porque os caras são PHD em farmácia. Ele já fala, ele sabe o que reage com o quê, que hora que termina o negócio, quanto tempo dura aquele remédio. E se falhar tudo isso, ele tem um remédio para melhorar toda a sua situação. Eu acho que nunca ninguém aqui guardou remédio em caixa de sapato, acho que nunca. É coisa inédita, quantidade de remédio. Ele fala para o cunhado, vem cá, cunhado, chega aqui comigo. Ele pega aquela caixona de remédio dele, aqui, eu tomo isso aqui também. Gente, conclusão, tiveram um domingo alegre, porque logicamente, depois de ela tomar umas duas ou três caipirinhas de kiwi, a coisa ficou mais tranquila. Ele também acabou tomando a cerveja, mas tudo isso para dizer o quê? Quando eu disse lá atrás, você tem que agradar a quem? Ao seu Deus, a você, a sua esposa, seus filhos. Agora, você jamais pode agradar todo mundo e desagradar você. Suponhamos que fosse séria a situação dele, que ele não pudesse misturar nada realmente. Ah, só porque o cunhado pediu, porque a esposa achou que tinha que tomar qualquer coisa, você vai tomar? Então, você não pode fazer isso. E nós, seres humanos, e vocês como corretores, pior ainda, vocês vão fazendo, vocês fazem de tudo para vender, não é? E para dar o melhor para o cliente, não é verdade? Raramente, você não vai enganar a pessoa, porque você não engana alguém que vai comprar um imóvel, é muito difícil, é um negócio muito caro. É diferente de você comprar uma pulseirinha, comprar um relógio, comprar um celular, você pode ser enganado nisso aí, mas o imóvel o cara vai pesquisar. Não adianta você falar para ele que a rua é tranquila, ele vai lá de madrugada, é uma bagunça danada. Aí você vai ficar em situação ruim, não é? Então, essa é uma grande, é uma grande verdade que nós temos. Nós temos que agradarmos aos outros, claro, temos que agradar aos outros, mas em compensação nós temos que nos agradar também. E logo no início eu disse uma coisa, que eu iria tentar provar para vocês que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, alguém já disse há algum tempo. Não importa quanto tempo. E eu vou pedir se alguém se habilitar a ler esse texto. Pode ser? Você? Você se importa de ler? Revolução da alma. Ninguém é dono de sua felicidade, por isso, não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida, nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém, e não podemos querer ser donos dos desejos, da vontade ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão de ser da sua vida é você mesmo. A sua paz interior deve ser a sua meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, mesmo tendo tudo, remeta o seu pensamento para os seus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe dentro de si. Pare de procurar a sua felicidade cada dia mais longe, não tenha objetivos longe demais das suas mãos. Abrace aqueles que estão ao seu alcance hoje. Se está desesperado devido a problemas financeiros, amorosos ou de relacionamentos familiares, busque no seu interior a resposta para se acalmar. Você é reflexo do que pensa diariamente. Pare de pensar mal de si mesmo e seja o seu próprio melhor amigo sempre. Sorrir significa aprovar, acreditar, felicitar. Então, abra um sorriso de aprovação para o mundo que tem o melhor para lhe oferecer. Com um sorriso, as pessoas terão melhor impressão sua e você estará afirmando para si mesmo que está pronto para ser feliz. Trabalhe, trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar que a felicidade chegue sem trabalho. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda. Agradeça tudo aquilo que está na sua vida neste momento, incluindo nesta gratidão à dor. A nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgarmos o que quer que seja na nossa vida. Alguém arriscaria quem é autor desse texto? Arriscaria o nome? O senhor, por exemplo? O senhor não, você? Sabe quem? Chutaria quem escreveu esse texto? Esse texto foi escrito há pouco tempo, inclusive eu disse a Simone que eu tentei falar com ele, e não consegui. Esse texto foi escrito por Aristóteles, 360 antes de Cristo. Ou seja, aquilo que eu falei aqui sobre motivação, ou que qualquer outra pessoa fale, está aí no texto. Você lê o texto sobre motivação, acabou tudo. Assim como aquele cara chamado Napoleão Rio, ele fala sobre como você tem que se motivar para as coisas, não é? Ele diz que se você se sente um derrotado, você será como tal. Não é verdade? Se você quer fazer as coisas pela metade, você será simplesmente um derrotado. Você não pode fazer nada pela metade. Neste mundo, nós descobrimos que o sucesso começa com a intenção da gente e tudo é determinado pelo nosso espírito. Olha, isso é fantástico. Então nós temos que agradar. Se você, por exemplo, é um ex-fumante, alguém está rumo de emprego na Souza Cruz, tem tudo para dar certo, você parar de fumar, não é? Você tomava uma cachaça lascada, passou para o A.A. e tudo mais, o cara fala assim, você não quer trabalhar vendendo bebida para mim? Pronto, acabou. Então você tem que procurar o melhor para você. E se chegar aqui, quem é cristão? Se Jesus chegar aqui agora e falar para você, você tem que se motivar. Você fala, não quero, o problema é teu. Não é? É de dentro para fora, não é nada. Olha só, o Steve Jobs é um cara que, meio burrinho, né? Coitado, depois ele faleceu, mas ele era um cara meio fraquinho. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção. Não é? Fantástico. Motivação. Está dentro de você. Não adianta alguém chegar aqui e falar, você tem que se motivar. Não adianta. É de dentro para fora, você tem que ver aquilo que é melhor para você. Ninguém vai ao velório se não estiver motivado, concorda? Você vai ao velório porque ou você conhece quem morreu, ou quer ter certeza que aquele cara morreu, ou é amigo de quem ficou. Seja lá o que for, tem que ter motivação. Ninguém acorda de manhã e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Ah, vou para um velório. Ninguém faz isso, não é? Não tem essa... E descubra, e acredite, e sonhe. Caso contrário, se nós deixarmos de sonhar, nós deixamos de viver. Tá? Alguém já viu esse avião? Esse é o Concorde. Primeiro avião supersônico de passageiro. Uma das máquinas mais maravilhosas já construídas por ano. Tão importante que essa música que estamos ouvindo ao fundo foi feita para ele ao longo do tempo. Esse avião voava a 18 mil metros de altitude. Os aviões mais modernos, longe, longe, aproximadamente 11 mil. Esse avião foi construído em alumínio refratário. Ele esticava de 18 a 24 centímetros, depois voltava ao normal. A 18 mil metros de altitude, dá para seguir a curvatura da Terra. Olha que você está livre de toda e qualquer poluição. Está acima de tudo. A temperatura exterior, menos 60 graus centígrados. Menos 60 graus. No nariz do avião, ela chega a 180 graus. E na fuselagem, 140, 150 graus positivos. Mais rápido que a bala de um revólver. Velocidade de dois mil e tantos quilômetros por hora, dois mil centígrados de qualquer coisa. O avião mais moderno, que é o A380, chega no máximo a 1.100 hoje. Mas por que eu estou mostrando um filme de um avião para vocês? Simplesmente porque eu estou diante das maiores maravilhas do universo, que são vocês. Pessoas como vocês, criaram essa máquina fantástica. E os pilotos desse avião não foram os primeiros que tiraram o brevê ontem ou antes de ontem. Foram escolhidos a dedo. Foram os melhores possíveis. E por favor, jamais permitam que alguém sem habilidade comande a nave chamada você. Você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. E você tem que fazer seu plano de voo. Você não tem que ficar chafurdando na lama, olhando para baixo. Você tem que alçar voos cada vez mais alto. Tem que saber para onde vai, tem que fazer um plano de voo, ver se vai ter combustível suficiente para chegar lá. E se chegar, você tem que ter sempre um plano B para saber se tem qualquer defeito, se acontecer qualquer coisa. Quem vai te ajudar tem que ser alguém muito capaz. Caso contrário, nada disso funciona. Então, Frank Purcell, quando compôs essa música, talvez ele tenha puxado tudo isso desse avião. Não só tecnologia, mas que foi um ser humano que fez aquilo. E eu estou diante de pessoas, como eu disse, que fizeram aquilo lá. Não são melhores nem piores que nós. Simplesmente nós estamos em outro segmento, só isso. Então, meus amigos, vamos ter que voar cada vez mais alto, realmente. Como tem o pensamento de Elizabeth Ross, que ela diz que as águias não voam bem alto apenas para nos olhar para cima, ou nos olhar de cima. elas voam bem alto. Sabe para quê? Para nos incentivar a olhar para cima. Então, vamos ter sonhos cada vez maiores. Não vamos nos contentar com o mínimo. Nós temos que nos contentar com o máximo. Se hoje vocês foram a imobiliária, não deu certo hoje, vai dar amanhã. E se esse não for seu sonho de ser corretor, não adianta você mudar de imobiliária, você não vai gostar do mesmo jeito. Você tem que ver aquilo que é melhor para a sua vida, e se motivar dentro daquilo que você tem, seja lá o que for, em nível de motivação. E como eu disse, Elizabeth Kubler Ross, águia, símbolo do Espírito. A águia paira nas alturas, acima do mundo. Não para ver as pessoas de cima, olha que fantástico, mas para estimulá-las a olhar para o alto. Elizabeth Ross. E com isso, eu desejo o máximo sucesso para vocês, e agradeço demais a presença de todos aqui hoje. Obrigado. 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 Obrigado.